Aí Vete, o menino é novo né su, saco o mané Oh, tô no trajinho, de polo, da lacoste, cabelo e na rega, bigote fininho Uau, eu cansei do fininho, uau, uau, uau Hoje me joguei, caí pra fazenda, no boss safari, plantação de queen Uau, tô colhendo de uau, uau, uau Hoje eu tô na cena, menino problema, trajadão de fé, lutando contra o sistema Hoje eu tô na cena, meninos de problema, trajadão de fé, lutando contra o sistema Vila, meu, terceira, vem me chamar no estúdio pra mandar Fistali sempre pelo certo, todo trajado de Nike, essas patrinhas já me vê no áudio Certeza se abre, minha cara de cima, baixo com o olho de maldade Em cima da minha cabeça, esse sol da tarde, refletindo a minha lista Mostrando a mentalidade, tipo o Leonardo da vice, mostrando a minha arte E todos aqueles que vivem, mostrando a capacidade Sei que todas são verdade, querendo um pouco de mim Nesse mundo de geológico, acho que eu me perdi Tô não encontrando nota pra poder girar, mas de ir no topo os olhares Me nota pra saber de onde eu vim Parei na voz, cês não pega não Fazendo meu money, eu faço meu flow Saindo da lama, trajada de Dom Quem nunca deu nada, aumenta meu tom, aumenta meu som Quem nunca deu nada, trajada de Dom Com a alma e tá high bar Eu faço meu flow, eu faço minhas pratas Cês vão pegar não, varia demais Em cima do beat, tô fazendo a boa Focada nos hit, respeita a patroa Em cima do beat, tô fazendo a boa Focada nos hit, respeita a patroa Ela quis encostar, sabe que eu sou sagaz Fugindo de casa, coroa tá atrás Engata a primeira, já meta é Dom Macha O vete acelera, cê joga pro parque Eu sei que tu gosta, cordão no pescoço Sou topa amiga que quer o pretinho É bola gostoso, sentando de novo Tu me deixa louco, acende o verdinho Peita da Argentina, cabelo azul Peita da Argentina, cabelo azul Hoje eu tô na cena, menino problema Trajadão de fé, lutando contra o sistema Hoje eu tô na cena, menino problema Trajadão de fé, lutando contra o sistema